Eu vi aqui no chat que o pessoal tá perguntando se a gente vai voltar nos Estados Unidos e gravar uns episódios lá, né? Porque eu gravei alguns episódios lá em Orlando e a gente... Gravei em Israel, que eu estive lá, em Orlando. Ser rico é outra história, irmão. Cara, eu vou passear e ainda trabalho. Você fala que eu sou rico. Tem gente que só passeia. Eu vou ainda trabalhando, né? Ah, coitado. Vou pra Polônia agora. Coitado do Vilela trabalhando em Orlando. Ai, meu Deus do céu. Os caras me pagam, né, pra ir lá. Polônia também, cara. Os caras tão me levando lá pra Polônia pra falar com o pessoal sobrevivente de holocaustos e tudo mais. Vai ser legal. Ah, legal. É o pessoal do memorial do holocaustos, né? O Pete Luke, né? Exatamente. Conheço, conheço. Você tá o TV aqui com a gente no programa. Conheço. Mas falando só pro pessoal dos Estados Unidos, queria dar um toque do doutor Daniel, né? Que tem a Toledo Advogados, que cuida de green card, visto pra trabalho nos Estados Unidos. Tem ajudado bastante gente, bastante influenciador aí, né? Exato. Vamos deixar um link aí pro pessoal que tiver interessado. Inclusive, cidadania em Portugal, que eu tô atrás também, vai me dar uma ajuda aí, que minha família é de lá, né, cara? Eu preciso falar com ele também, porque nessa viagem aí pros Estados Unidos eu quero ir também, né? Você tem que ir, né? Eu preciso pegar meu visto, né? É, da outra vez você não foi. Vamos ver se você vai comigo essa vez. Vamos ver se ele me leva na mala, né? Então deixa um link aí pro pessoal que tiver mais interessado, da Toledo Advogados aí, doutor Daniel, que deu uma força pra vários influenciadores. Espero que me ajude agora também a conseguir meu visto, né? Green card, visto de trabalho e tudo mais. Lenny, obrigado demais aí pela tua ajuda. Ah, peraí, isso aí você tá falando de uma empresa que faz o trâmite lá? É, toda aquele trâmite. Ah, pô, que bom, porque eu tenho uma irmã que se mudou pros Estados Unidos ano passado, e aí a minha mãe teve o visto negado. Sério? Porque... Acharam que ela ia pra lá. Não, falaram que ela não tinha vínculo suficiente com o Brasil. Falei, porra. Pô, caramba, velho. O cara é político. Pô, então, pelo amor de Deus, me recomenda essa empresa aí. Então vai lá falar com o doutor Daniel da Toledo. O que é isso? É visto de trabalho, né? Green card. Político honesto não consegue nem visto mamãe. Você vê, cara. Aí o cara pode até abrir um negócio lá nos Estados Unidos que eles ajudam lá também. Só o açaí que não, que já tá cheio lá. Tem tudo que até canto tem lá. Então, o link é na descrição aí.